Atendendo o pedido das minhas seguidoras, hoje eu vim trazer um modelinho de guirlanda, mas, gente, já vou logo falar pra vocês que eu não gostei do resultado, e quando eu não gosto, eu falo mesmo. Teve uma pessoa que até me criticou, dizendo que eu sempre falava que meus adesivos estavam feios. Gente, mas quando tá lindo, eu exalto, eu exalto meu trabalho porque eu amo o que eu faço. Mas quando eu não gosto, eu não acho legal, eu também falo e não tenho problema com isso. Gente, vou começar ali fazendo o lacinho. Eu tinha esse carimbinho aqui de coração, que eu quase não usava, porque eu não acho que o coração fica muito legal, como vocês podem ver. Ele não fica tão perfeito o coração, então por esse motivo eu não usei, mas eu descobri que dá pra fazer lacinho e fica super lindo. Esse vermelho é o vermelho Noel, da Dayara, ele é bem bonito, porém não é um vermelho assim muito vivo, sabe? No vídeo até que dá pra ver que ele é vivo, mas ele não é tão vivo quanto, pessoalmente, quanto mostra no vídeo. Agora eu venho com o pincel filete e o verde musgo, diluir com um pouquinho de água pra ficar mais molinho. Porque, gente, aqui é muito quente, eu trabalho com tinta aberta, então minha tinta acaba secando muito rápido. E sempre que eu preciso diluir minha tinta, eu uso água mesmo, tá gente? Então, é o que eu uso e dá certo pra mim. Quem quiser testar também, aí depende de vocês. Algumas pessoas já falaram que não é certo colocar água, que coloca soro fisiológico, que coloca isso, coloca aquilo. Já vi alguém também falando que coloca sal, mas o que eu sempre usei e deu certo foi água. Vi algumas pessoas dizendo também que só poderia água filtrada, mas eu coloco água da torneira mesmo. Agora, pra fazer o contorninho preto, eu misturei um pouquinho de tinta, diluí com um pouquinho de água e adicionei umas gotinhas de nanquim. Agora eu vou fazer o contorno do coraçãozinho. E o que eu não gostei, gente, foi porque eu achei muito bagunçado ali essa partinha verde da guirlanda. Não achei legal. Então, vou tentar melhorar e depois, se ainda tiver tempo, né, eu vou trazer um vídeo pra vocês de outro modelo, de outra guirlanda mais bonita, porque essa eu confesso que eu achei feia demais. Mas vocês podem usar a imaginação de vocês, se inspirar aí na minha criatividade e usar a criatividade de vocês pra fazer algo mais bonito do seu jeitinho. E aí eu finalizei o lacinho com essa meia pérola. Lembrando, pessoal, que sobre os materiais pra adesivete, para joietes, vocês encontram com a minha fornecedora de material, que é a Silana. Nesse número que tá aparecendo na tela, é só você estar entrando em contato. E agora, pra finalizar, gente, em vez de aplicar tinta, eu preferi aplicar esse spa-etê. E isso também eu achei horrível. Então, esse modelinho aí que eu tô fazendo, com certeza, ninguém vai usar, não teria coragem de vender isso, porque eu achei muito feio mesmo, gente. Sério mesmo, achei muito feio. Eu não usaria, então não venderia também. Mas, enfim, mesclei ali. Teve umas verdinhas que eu coloquei, que nem parece que colocou nada, né? Não sobressaiu. E é isso, gente. Esse foi o modelinho da Guirlanda, não gostei, mas que sirva aí de inspiração pra vocês inspirarem e fazerem algo melhor. E aí, o que vocês acharam do resultado, pessoal? E aí, o que vocês acharam?